Fala minha galerinha, iniciando mais um videozão top pra vocês aí Galera, postei o vídeo pra vocês aí da caixinha trio aí do Marcos Que a gente falou que ia pôr no caminhão E hoje a gente tá indo lá instalar a caixa no caminhão dele E a gente vai mostrar pra vocês aí Tô com o meu amigo aqui, ó, o Marcos A gente tá indo lá agora, colocar a caixa no caminhão, galera, beleza? Então acompanha o vídeo aí até o final Já fortalece mais no like, você que não é inscrito no canal, já se inscreve E vamos que vamos, a caixinha tá ali na mala E vamos que o homem vai viajar escutando só agora, viu? Chama, chama Cuida, acompanha o vídeo aí, galera Cuida, cuida, minha rapaziada Tô aqui esperando o homem lá, ó O homem foi buscar lá o caminhão lá Tô só aguardando ele aqui, né? Tá aí, ó, a caixinha trio tá aqui dentro do carro Vamos aguardar ele vir aí, né? Pra nós poder colocar a caixinha trio no carro do homem Que é pro homem poder viajar escutando o som, galera, beleza? Então acompanha o vídeo aí, galera Fortalece mais no like Vamos esperar o homem vir aqui com o caminhão E o homem dirige logo um caminhão de 30 metros Beleza, galera? Então vamos esperar aí um pouquinho aí De ele vir aí, né? Vai filmar pra vocês aí Vou filmar a caixinha trio dentro do carro Como é que vai ficar Se ele não tiver com pressa de viajar, né? Então é isso aí Vamos aguardar aí Ela tá dentro do estacionamento aqui E daí eu não posso entrar lá, tá ligado? Antigamente eu fiz bastante entrega aqui, galera De motoboy Então vamos aguardar o homem vir aí Não sei se ele vai querer parar aqui mesmo Que eu acho que não pode É proíbe de estacionar Tá vendo a placa ali, ó? Mas como ele é funcionário aí Eu não sei como é que é o esquema aí, beleza? Então vamos aguardar o marcão vir aí E é isso aí Vamos que vamos E eu acho que é o homem que vem ali, viu, galera? Vamos ver se é ele, viu? Aparentemente tá parecendo que sim Se for Vamos ver aí Vamos ver se é ele Vamos esperar o homem aí Pra nós botar se é ele mesmo Olha lá, já tá dando um sinalzinho Chama Vamos instalar essa caixinha trio Que eu quero ver ela tocando dentro do caminhão Como é que ela vai ficar, galera? Caixinha trio topada, viu? Diferenciada Vamos ver se vai querer Colocar aqui mesmo Vai virar a cura Vai aproveitar e colocar as coisas dele também, galera Que ele vai viajar Não sei se ele vai viajar hoje ainda Acho que ele vai viajar de madrugada Mas vamos que vamos aí Esperar o homem estacionar aí Pra nós poder Cuida E eu vou falar pra vocês, viu, galera? Vai dar um somzinho da hora Dentro do caminhão, viu? Vai dar um somzinho top Dentro do caminhão do homem Cuida Cuida E aí, Marcão? Tá ansioso pra ver a caixinha Tocar dentro do caminhão? Aí vai dar um som top, viu? Aí, ó Casa do homem aí, galera Tá meio sujido Que a galera Entrou aqui Sem autorização É, não dá nada não Normal Vamos colocar ela Vamos ver o espaço aqui Ó, o espaço que ela vai ficar Isso aqui, galera Acho que ela vai dar a conta certinha aqui mesmo Viu, Marcão? Vamos pegar ela lá E vamos colocar ela aqui Pra ver como é que vai ficar, galera Bora Cuida Tá aí, galera A caixa coube E a conta certinha Pra isso aqui, ó Parece que foi feita na medida Ó Coube certinha aqui, ó E aqui, ó Então vamos ver aí Vamos fazer a instalação aqui Pra nós poder ver A menina tocando Beleza, galera? Esse é o 12V Ó o homem aí, galera Ó a mão O homem vai viajar daquele jeito, galera Ó, ó Caixinha ficou na medida certinha aí, tá? Top, top Apoio de braço aí, ó Agora eu vou fazer uma moldura pro homem Pra botar aqui em cima aqui, ó Pra botar copo Celular Botar o celular do ladinho aqui Tá, galera? Então é isso aí, ó Caixinha ficou Naquele modelo Ó Aí, galera Na medida certinha Baixa o banco aqui normal, ó Tá? Só ficou um pouco ralando um pouquinho aqui Por conta do braço aqui, ó Conta certa, galera Beleza? Então aí, ó Tá aí Já fortalece nós no like Se inscreve no canal Mano, esse tape aqui é muito top, tá, galera? Muito top mesmo Aí, ó Beleza? Tamo junto aí Deus abençoe a todos aí Vamos que vamos Forte abraço